Oi, gente! Roberto Relubíscaro aqui para falar sobre um álbum lindo que saiu em junho de 2022. Chama-se Nação, tá? Do Henrique Eisenman, espero estar pronunciando mais ou menos corretamente, que é um grande pianista. Ele, inclusive, ensina piano nos Estados Unidos, tá? Em conservatório, em nível universitário, e da Lívia Nestrovski, que é uma excelente cantora. Ambos têm coisas anteriores em seu catálogo. Eu escuto aqui no Spotify, uma das coisas legais é que você consegue depois ver aqui o que eles produziram antes. Eu não vou tocar nenhum pedaço, porque aqui tem canções muito famosas, que podem ter sempre direito autoral. Não vou me arriscar, tá? São 50 minutos de álbum, 10 faixas, só que algumas vezes você tem na mesma faixa citação de mais de uma canção. Só que antes de especificar um pouquinho, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. É um álbum, então, de voz e piano, e ele consegue um feito que eu acho muito, muito interessante, tá? Ele une experimentalismo e acessibilidade, tá? Então, por exemplo, eles são dois experts no que eles estão fazendo. Essa moça canta muito bem e tem um domínio ótimo de técnica vocal, dá para perceber, e também tem várias oitavas à sua disposição. E o Eissmann é muito bom pianista, tá? Então, o que os dois fazem? E aí resulta essa sambiose maravilhosa que está no álbum Nação. Você tem experimentações ao piano e ao vocal, só que são experimentações que não tornam o álbum apenas digerível para 1%, 2% de amantes de música contemporânea e que estudam técnica vocal e piano, sei lá, pós-triplamente modernismo e blá, 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 blá. Não, são faixas que começam com ou que no meio tem algum experimento vocal, só que acessíveis para nós, pobres mortais, que gostamos de ouvir música, tá? Então, isso é uma das coisas que mais me chamou atenção. E de como que essa fusão, né, de experimentalismo com acessibilidade está em todos os níveis aqui presentes, inclusive no como eles escolheram o repertório, né? Aqui você tem, por exemplo, desde Hermeto Pascual, a Guinga e Aldir Blanc, e você tem Milagre dos Peixes, do Milton Nascimento e Fernando Branche, você tem Insensatez, né, do Tom Jobim e do Vinícius, você tem material próprio do próprio, né, do Eisenman, você tem coisas do Ilomar. Então, assim, você tem uma diversidade de ritmos, você tem uma diversidade de estilos sendo tocados ao piano, e por isso que o álbum, na verdade, chama Nação, né? É esse Brasil que é controverso, esse Brasil que é polimórfico, né, que tem mais de uma forma, várias formas, e estão aqui. Então, você tem, sei lá, ao mesmo tempo que você tem coisas do Eisenman, você tem, sei lá, Índia, Índia Sanguito, né, só que isso aí, essa canção pode estar pareada na mesma faixa aqui do álbum com alguma coisa do Hermeto Pascual, pode, só vou deixar para você descobrir, né, porque daí também você pode vir mostrar créditos e descobrir quem são os autores, daí algumas canções que você pode não conhecer. Então, assim, ele é um álbum delicioso, né, ele é inventivo, instigante, porque ele não se dá facilmente na primeira ouvida, na segunda, na terceira, tá? Ele é uma audição consequente, ele é uma audição densa, às vezes tensa, tá? Você percebe que tem bastante cultura e educação formal nesse piano, nessa voz, na escolha do repertório, eu adoro educação formal, né, sou professor doutor, inclusive, né, então eu acho que talento tem que estar casado com educação formal para você ter, para que talvez você possa ter um resultado melhor. E aqui você tem, e como eu falei, né, fechando, é um álbum que tem experimentos, só que nós, pobres mortais, conseguimos ouvir e conseguimos curtir, e conseguimos assobiar, e conseguimos cantar junto com a Lívia, e conseguimos perceber como o vocal dela é legal nos experimentalismos que ela faz, mas aí quando ela precisa cantar uma coisa, sei lá, a lá modinha lá, sei lá, nos anos 30, 40, porque aqui também tem isso, ela vai e ela faz o serviço dela cantando, e a gente pode absorver e curtir isso como se fosse uma modinha lá da época, dos anos 20, 30, whatever. Delícia, ótimo álbum, nação. Tchau.